Salve, nerds! Em geeks, sejam bem-vindos a mais um Dica de Leitura aqui do Papo Nerd. Bem, nerds! Antes de mais nada, se inscreva aí no canal do Papo Nerd para acompanhar os nossos vídeos. A Dica de Leitura da Semana é um mangá. Isso aí, galera! Iniciei a minha leitura, a minha experiência no mundo dos mangás. E foi com Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, aí para os íntimos. Isso aí! Essa edição aqui da Panini ficou muito legal, muito maneira. Já estou aí querendo comprar as outras. Isso foi uma leitura bacana, bem rápida. Consegui ler em menos de dois dias. Dá para ler num dia só, né? Eu não tinha tempo para ler tudo no mesmo dia. Mas confesso que gostei pra caramba. O anime também. Assisti o primeiro episódio do anime, o que me ajudou muito a escolher o Demon Slayer para iniciar a minha leitura dos mangás. E tem o fato também de que no ano passado, bombou muito, né? Esse mangá, tanto o mangá quanto o anime, foi muito falado. A galera comentou muito. Então, isso ajudou também a pesar na minha escolha aí. E esse mangá vai contar a história do Tanjiro e da irmã dele, Nezuko. Isso aí! O Tanjiro é um garoto muito esforçado, que tem o faro apurado, galera. Ele desce a montanha para poder vender carvão. E na volta, ele é parado pelo seu avô, que o impede de retornar para casa, porque estava anoitecendo. E a noite é perigosa, porque os Onis podem atacar. No início, o Tanjiro não acredita nessa história. Mas no outro dia, de manhã, quando ele chega em casa, está tudo devastado. A família dele morta. Praticamente todos mortos. Não é spoiler, galera, porque isso aqui é o começo do mangá, o começo do anime, o começo da história. E só a irmã dele, Nezuko, que sobrevive. No entanto, tem o porém. Ela se transforma em um Oni. E o que ele faz? Ele quer salvar a irmã dele, galera. E logo de cara, ele é confrontado pelo espadachim caçador de Oni, que é o Jiyu Tomioka. Então, ele percebe que o Tanjiro pode ter algumas qualidades e ele vira se tornar um espadachim caçador de Onis. E não mata a irmã dele, porque ele percebe uma certa humanidade nela, diferente dos outros Onis, que têm cruzado o seu caminho e que ele necessariamente tem que matar. O começo da história é muito bom, porque ele vai mostrar os primeiros sete capítulos ali e boa parte do treinamento ali do Tanjiro com o mestre dele, o Urokodaki-san. Então, bem bacana, galera. Essa introdução aí na história eu achei muito legal. É realmente diferente dos animes que eu já tinha assistido. Então, não posso comparar com nenhum outro mangá. Com outros traços de outros mangás, porque não li. Mas, ao meu ver, o meu entendimento aqui, o que eu percebi é que são traços bem simples e é uma história bem intensa, forte, dramática. A gente já começa ali angustiado na pele do Tanjiro. Confesso que estou ansioso para saber mais da história do Tanjiro, galera. Então, para você que curte uma boa leitura de mangás, gosta, já é do ramo dos mangás, mas ainda não leu, deixo aqui essa indicação para vocês. Essa, então, é a dica de leitura desta semana. Aquele abraço. Valeu!